Esse mês é Be Humble. E a pergunta é, afinal, o que é humildade? Na minha definição pessoal, humildade é a nossa capacidade de cabermos debaixo de qualquer pessoa. Paulo Freires, certa vez, definiu humildade como a figura de uma pessoa grande que sabe que ela é pequena. Por isso ela cresce. Enquanto a pessoa pequena, desprovida de humildade, pensa que já é grande. E a única maneira dela crescer é tentando reduzir as outras pessoas para tentar parecer grande. Como você tem se relacionado com as pessoas? A maneira como as pessoas me tratam é simplesmente reflexo de como eu trato elas. Por isso eu quero te encorajar a você tratar as pessoas partindo do valor que elas têm para você. E não do valor que você se sente ou pense que tem para elas. Olhe sempre humildemente e faça tudo humildemente. Nesse mês, quero te desafiar Be Humble. Um grande abraço e boa semana.